. . Queremos dar as boas-vindas a todos os professores. Queria informar que essa mesa faz parte do Programa Permanente de Formação em IAD. Então, nós estamos gravando. Depois, essa aula será disponibilizada em forma de material recurso didático para toda a equipe multidisciplinar dos nossos polos de apoio presencial. Então, eu aproveito a oportunidade para saudá-los também, que, posteriormente, estarão nos assistindo. Antes de começarmos a nossa mesa, eu queria convidar a professora Esmeralda Riso, que é a coordenadora-geral do Centro de Educação à Distância da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para nos trazer alguns informes sobre o nosso processo e o andamento do início das nossas atividades de ensino à distância. . Obrigada. Boa tarde. Obrigada pela presença, todos vocês. Um novo desafio. Nós estamos começando já um pouquinho o IAD no Mackenzie. Estamos capacitando os professores, os tutores. Estamos já em andamento com a elaboração de material didático de cinco cursos. E tivemos, recentemente, segunda-feira especificamente, as boas notícias. O MEC já deu, só divulgou na instância do MEC, e, obviamente, ainda há necessidade da publicação das portarias, mas nós fomos aprovados no nosso credenciamento. Então, o Mackenzie está credenciado para o IAD, só aguardando ainda a publicação, que tudo tem que ser publicado e demora entre 60 e 180 dias, quando ocorre, dentro desse prazo. Oxalá aconteça, se Deus quiser. Então, nós estamos com credenciamento com nota 5, credenciamento institucional, o Polo Mackenzie sede com nota 5, e o curso que foi indexado, porque é a necessidade de acompanharmos o credenciamento com o curso. E o curso que foi indexado foi o curso superior em tecnologia de marketing. E esse curso também tirou nota 5. Nós temos, pela autonomia universitária, nós podemos estar lançando outros cursos a partir do credenciamento. Então, no bojo deste lançamento, nós entendemos que estaremos iniciando os cursos de licenciatura, pedagogia e filosofia, e os cursos tecnológicos, o marketing já aprovado, recursos humanos e gestão comercial. Então, são esses cinco cursos que nós vamos colocar no mercado, fora os de lato senso também, que nós estamos pensando aí na proposta, junto com a pró-reitoria específica, nós estamos analisando qual vai ser o contexto do lato senso. Então, nesse momento, é muito importante a participação de todos vocês, dos professores que já estão envolvidos, naqueles que têm intenção de se envolver, porque é um caminho sem volta. No momento futuro, nós estaríamos lançando outros cursos, mesmo porque nós estamos num processo que nós temos uma esperança, que é a educação. E a educação, ela tem, diante da nossa extensão continental, é muito difícil. Nós participamos de todo o processo de credenciamento nos polos e visitamos todos os polos, por ocasião das visitas do MEC de avaliação. Então, são lugares muito carentes, onde nós vemos que, realmente, Mackenzie vai fazer diferente lá. Vai ter a sua diferença reconhecida. Então, é muito importante que todos nós aqui estejamos engajados para propiciar essa qualidade de ensino da já reconhecida aqui em São Paulo, Sudeste, região Sudeste do país. E também temos um reconhecimento geral, mas, em algumas regiões, nós ainda estamos um pouco desconhecidos. Vamos fazê-lo diferente a partir dos nossos polos e da qualidade dos cursos que serão apresentados. E, para isso, nós precisamos contar com os senhores professores que levarão toda essa nossa qualidade nas nossas videoaulas, na transmissão das nossas teleaulas para esse mundo distante aqui do Brasil, essas regiões bastante distantes. Então, nós precisamos realmente nos envolver. O projeto é bastante robusto. Não sei se todos têm conhecimento. Nós produzimos o nosso material didático. Os professores é que fazem... Os professores que estão nos cursos indicados para participar do curso é que fazem o material didático. Nós gravamos as nossas videoaulas. É bastante diferenciado de tudo o que está acontecendo no mercado. A plataforma instalada nos polos é a plataforma Apple. Então, nós temos laboratórios com iBook, com Apple TV, que, para a região, isso também é um diferencial. Nós temos a biblioteca virtual também, que pode ser acessada também pelos alunos no presencial e professores, enfim. Então, todo esse processo. Isso demanda um esforço muito grande da nossa equipe, de parceiros aqui do Mackenzie, para que o evento realmente aconteça. E os grandes atores do processo são os nossos professores. Inclusive, gravam videoaula e transmitem teleaula. Às vezes, vamos ter alguns convites, porque as videoaulas estão sendo muito bem feitas, os professores estão se surpreendendo com a sua performance, e é muito gostoso saber isso. É um novo cenário e é muito bom. Espero que todos aqui, se não agora, no momento futuro, se engajem nesse novo desafio que é a educação à distância, porque não só na modalidade específica, mas nós estamos vendo também que muitas das práticas que estão sendo feitas na IAD também estão migrando para o presencial, porque ele ajuda muito essa metodologia ativa que nós acabamos de ver aí no pronunciamento do professor. Então, isso auxilia muito no presencial. E algumas das disciplinas também que hoje, em algumas unidades, estão sendo ministradas à distância também, em função das DPs, também vêm auxiliar. Então, uma hora ou outra, nós estaremos atuando. O Lato Censo também, nós estaremos ofertando o Lato Censo. Então, uma hora ou outra, estaremos nesse processo. Então, é muito bom que todos estejam capacitados, porque só poderá atuar no IAD professores e tutores que passem pela nossa capacitação. Porque nós temos um diferencial em função das nossas particularidades colocadas. Então, o professor tem que participar para poder atuar. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para nos contatar lá no CEDADE. Nós estamos hoje no Misanino. Estaremos também passando por mudanças aqui no Mackenzie. Nós vamos... O nosso próximo local administrativo vai ser no antigo CRT. Hoje já está todo desmontado lá. Então, nós vamos ficar administrativamente onde é o CRT hoje. E o polo será instalado na Maria Borba. No sexto andar também está caminhando para que as coisas se ajustem lá. E nós estamos à disposição para um cafezinho. Apareçam. E espero que gostem aqui do evento. E agradeço antecipadamente a participação das professoras convidadas. A professora Maria de Fátima. A professora Ana Lúcia, que é da casa. E a professora Ana Lúcia aqui também, que está ajudando muito. É uma equipe muito enxuta nossa. A Ana está fazendo um grande papel aqui com a coordenação e apoio no desenvolvimento de material didático. Também com a nossa equipe do CPMD. Então, estamos todos aprendendo nesse processo. E está sendo um aprendizado muito bonito. E acho que o resultado está sendo bom. Pelo menos as gravações já estão sendo boas, das videoaulas. O material está bonito. E já tivemos as boas notas reconhecidas. A maioria dos nossos, pelo MEC, a maioria dos nossos polos, foram avaliados com nota 4 e 5 dentro do intervalo de 0 a 5. Então, isto é muito bom. E aí também contamos com os senhores para que as próximas avaliações sejam melhores. Obrigada e bom evento. Qual foi a proposta da nossa mesa redonda, da nossa mesa temática de hoje? Como eu já iniciei falando, seria docência em educação à distância. Educar o professor para uma nova modalidade de ensino. Por quê? Por que educar o professor para uma nova modalidade de ensino? A nossa emenda era a proposta dessa mesa. Compreender que a experiência de docência na EAD requer uma educação para uma nova modalidade de ensino. Questões sobre a concepção pedagógica do modelo. O papel de quem ensina na EAD. O processo de ensino-aprendizagem. A dinâmica multidisciplinar necessária para a operação nessa modalidade de ensino. A capacitação docente como resposta a uma demanda de educação para uma nova forma de aprender e ensinar. Então, a gente está falando aqui... Eu quis trazer esse tema porque é claro que vocês são professores. É claro que vocês têm já a experiência de docência. Mas nós estamos falando de um outro momento na educação que não coincide simplesmente com instrumentá-los com ferramentas. Então, não adianta eu dizer que o professor tem que aprender o Moodle. O professor tem que aprender o ambiente virtual. O professor tem que aprender... A gente está falando de uma nova concepção pedagógica. A gente acabou de falar da aprendizagem significativa. Quais são as referências que vocês, professores, que nós, professores, temos de ensino, de ensino-aprendizagem? Nós estivemos nos bancos escolares. Muitos de nós aprendemos a tabuada. E, ao longo desse percurso, tudo isso foi se alterando, se modificando para atender uma transformação da própria sociedade. Então, essa é a pergunta que eu trago. O professor. O que significa esse professor nesse novo universo? Nessa nova forma de ensinar? Quem é esse professor? E por que eu preciso formar esse professor? Então, volto a dizer. A gente tem que quebrar uma ideia de que formar o professor é simplesmente instrumentá-lo, ensiná-lo a fazer o PowerPoint, ensiná-lo as ferramentas tecnológicas. O que a gente precisa é ajudá-lo como usar isso de uma forma ampliada. Como é que eu posso, então, com todos esses recursos... Por isso que a professora Esmeralda até comentou. Quer dizer, não é só no EAD, é também no presencial. Como é que eu posso ampliar esses ambientes de aprendizagem? Agora há pouco, o professor, na outra palestra, comentou da relação professor-aluno, ele falou de uma nuvem de interação. Então, me veio um pouco essa ideia. Você tem hoje outros elementos que podem te ajudar a ampliar esses ambientes de aprendizagem que já extrapolou a sala de aula. De qualquer forma, o professor é fundamental. Ele é a peça-chave desse quebra-cabeça. Então, jamais a gente vai poder, de alguma forma, dizer que toda a tecnologia, todos esses aparatos vão substituir ou vão diminuir, de alguma forma, o grande papel que o professor tem. É um grande desafio, porque é um grande quebra-cabeça. Na minha experiência, esse último ano, fazer com que toda essa interatividade, toda essa novidade para nós, enquanto instituição de 150 anos, que ainda estamos caminhando com algumas plataformas virtuais, trazer à tona toda uma formação para o EAD, realmente é um grande desafio. E é por isso, então, que nós convidamos as nossas três colegas para trocar algumas experiências. Então, vou apresentá-las na ordem em que elas vão falar. A nossa ideia principal é que seja um grande diálogo. Então, a gente quer, realmente, que vocês nos ajudem a construir aqui a identidade da nossa formação, do nosso professor, a partir do nosso modelo. Então, nós convidamos a professora Maria de Fátima Ramos de Andrade. Ela é professora aqui da casa, pedagoga, mestre em educação, doutora em semiótica e pós-doutora em políticas e práticas da educação básica e formação de professores. Ela é professora do nosso programa de pós-graduação em educação, arte e história da cultura, na linha de pesquisa, formação do educador para interdisciplinaridade. Ela tem experiência em AD como professora, como autora, como tutora, tem pesquisas sobre alfabetização, multiletramentos, desenvolvimento profissional da docência e investigação didática. A nossa segunda convidada é a professora Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reale. Ela é graduada e doutora em psicologia, mestre em educação, é professora titular do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos. Ela tem experiência na área de educação com ênfase em formação de professores. Então, tenho certeza que ela vai nos ajudar muito nesse nosso caminho que estamos iniciando aqui no Mackenzie. Ela desenvolve pesquisas sobre as seguintes temáticas. Desenvolvimento profissional da docência, aprendizagem profissional da docência, formação continuada de professores, formação de professores via internet, base de conhecimento. Atualmente, ela é secretária de Educação à distância da UFSCar. E, para finalizar essa nossa mesa, eu também quis convidar a professora Ana Lúcia para que ela pudesse nos fazer um relato da experiência dela como professora de EAD. Ela, que é professora aqui na nossa casa, tem uma experiência grande de professora, passou por todo um processo. Então, a gente sempre conversa muito. Eu falei, poxa, valeria muito a pena que nós pudéssemos trocar esse tipo de experiência. Então, só apresentando, é a nossa professora da casa, graduada mestre doutora em letras, língua espanhola e literatura espanhola. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em letras, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira e hispano-americana, atuando principalmente nos seguintes temas. Literatura comparada, narrativa latino-americana contemporânea, fronteiras e identidades culturais, relações geológicas do discurso histórico e do discurso literário, e os limites do fantástico e do mitologismo. E, como eu disse, ela tem experiência como professora em educação à distância. Bem, boa tarde para vocês. Agradeço, Esmeralda, Ana, o convite. Me sinto muito honrada de poder participar, falar um pouco da minha experiência. Vou falar da formação docente e, ao mesmo tempo, tentando fazer algumas relações com o ensino à distância. Já trabalhei como tutora, já produção de materiais, já fui supervisora de tutoria, mas ainda eu me sinto... Até quando eu falo isso para o IAD, mas até no presencial. Para mim, sempre é um desafio, mesmo no presencial, quando eu penso esse evento que é a aula, a sala de aula, o ensinar. Então, eu até falo um pouco hoje do presencial, mas questões hoje que estão presentes nessa formação inicial no presencial, como é que elas poderiam até fazer uma reflexão pensando nesse ensino à distância, um trabalho no ensino à distância. Então, eu começo lembrando um trabalho que foi publicado recentemente da professora Bernadette Gade. Então, a professora Bernadette Gade, da Fundação Carlos Chagas, ela coordenou uma pesquisa e, nessa pesquisa, ela faz uma grande discussão a respeito da formação do professor. Ela fala nessa pesquisa, esse trecho, até do professor pensando no ensino presencial, mas está para sair uma pesquisa agora do ensino à distância, uma grande pesquisa feita no Brasil. Então, nessa pesquisa, olha o que a professora Bernadette levantou como um dos achados que a formação, a articulação do conhecimento pedagógico e da prática docente, essa articulação, ela não acontece. Então, esse aluno nosso que está terminando uma graduação, que está terminando a sua formação, a formação docente, ele sai da universidade e ele não consegue ensinar. Então, esse conhecimento prático não está presente nessa formação. E é interessante que esse conhecimento prático, será que ele está presente também no ensino à distância? Porque, no presencial, isso foi um achado. Quando ela fez um levantamento das emendas dos cursos, das licenciaturas, em especial até do curso de pedagogia, algo que ela observou foi isso, que o conhecimento prático, que a prática não está presente no curso. Então, essa desarticulação entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento prático. Mas olha que interessante. Eu peguei aqui um trecho de uma pesquisadora, que ela é bastante conhecida. E nesse trecho, ela afirma o seguinte, vamos ver se ela... Olha o que ela afirma. O processo formativo inicial da docência tem funções e limites bem circunscritos. E ela ainda não percebeu. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores não podem ser totalmente desenvolvidos no período a ser destinado. É a Mizukami que está aqui presente. Então, a Mizukami, nesse texto, que é de 2013, ela afirma isso. Olha, a formação inicial, a formação de qualquer profissional, ele é uma formação que é o início. E esse início, ele é bem circunscrito. Mas o que eu deveria... O que poderia compor esse circunscrito? Quais os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que deveriam compor essa formação inicial? E, mais uma vez, eu pergunto para vocês. Formação inicial do presencial e do IAD. Como é que isso poderia acontecer? Então, eu vou contar uma história para vocês. É a história de uma aluna que, em 2014, ela terminou a graduação dela, que é a Jéssica. E essa aluna, quando ela está lá apresentando o trabalho de conclusão de curso, ela acaba contando essa história. grande... Ela fala para a gente, né? Olha, professora, eu dei um grande salto na minha formação docente. Terminando o seu curso de pedagogia, ela fala isso com muita satisfação. Eu consegui entender muita coisa que a universidade ensina. Aí eu perguntei para a Jéssica. Jéssica, mas vem cá. Fale um pouco desse teu grande salto. Afinal, como é que você está aqui agora, apresentando o seu trabalho de conclusão de curso, você feliz, muito contente, a professora conseguiu dar um grande salto, conseguiu entender muita coisa que vocês ensinam aqui na universidade? Aí ela começa a contar. Afinal, o que foi necessário para que ela desse esse grande salto? E, olha, eu vou falar para vocês. Foi um dos dias mais importantes quando eu penso na minha prática docente. porque ela foi falando todos os elementos importantes na formação inicial. E ela não é uma grande pesquisadora da formação inicial. Inclusive, ela termina falando algo que, nossa, mas eu nunca levei isso em consideração. E você está apontando que isso foi o mais importante para a sua formação. Sem perder de vista aquilo que a Bernadette levantou anteriormente, que é essa desarticulação entre o conhecimento prático e o conhecimento pedagógico. Ou seja, entre a teoria e a prática. Aquilo que a universidade ensina e, depois, vou para o mercado de trabalho, a minha prática. E olha o que ela vai falando. Bem, inicialmente, eu tenho essa fala gravada. Então, porque lá... Agora eu não estou mais na instituição, mas, enfim. Ela, o trabalho de conclusão de curso, quando os alunos apresentam, tem uma gravação. Então, essa fala foi gravada. A Jéssica começa assim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado do programa Bolsa Fabetização. Essa menina participou do Bolsa Fabetização. E foi por meio deste programa que eu tive a oportunidade de ficar dentro de uma sala de aula. Isso foi importante, professora. Eu olhei a prática e olhei a prática durante muito tempo. Eu fui para uma sala de aula e fui bem acolhida, porque a professora lá foi muito bacana comigo. E eu fiquei, durante um bom tempo, fiquei quase dois anos no programa. Mas, mesmo assim, mesmo olhando a prática de uma professora que eu achava que era uma professora bacana, porque as crianças eram crianças felizes. A sala funcionava. Para falar a verdade, quando eu entrei, quando eu comecei a participar, eu ainda não conseguia perceber que a prática dela era adequada ou se não era adequada. O que eu conseguia perceber é que a professora conseguia ensinar. As crianças realmente estavam aprendendo. E elas eram crianças felizes. E era uma professora que me acolheu. Eu achei isso muito bacana. E ela não gritava. Ela falou isso para mim. Inclusive, ela não gritava. A sala era uma sala calma, gostosa. Eu fui para essa sala e fiquei um bom tempo, mas, mesmo assim, porque ela ficou dois anos nessa sala. Mesmo assim, eu não conseguia entender... Olha o que ela falou para mim. A teoria ensinada na universidade e a prática observava. Eu não conseguia entender, na prática da professora, a teoria que a professora Ana Silva, que era professora de alfabetização e letramento, ensinava. E olha que a professora Ana Silva é uma boa professora. É interessante que a Ana Silva estava presente também. E é uma boa professora mesmo. Mas eu não conseguia entender, naquela prática, no fazer da professora, a teoria. Mas tudo bem. Então, continue. Mas vale um pouco mais. Isso foi uma coisa que aconteceu. Em um determinado momento, como é uma aluna que participa do Bolsa, era o trabalho de conclusão de curso. Uma tarefa do aluno do Bolsa é que ele precisa observar e registrar a prática da professora. E eu sentei com ela e falei, olha, Jéssica... E ela conta isso mesmo. que aquela ação foi muito importante também. Só que ela ainda não estava conseguindo fazer as relações necessárias. Então, ela conta isso. Quando nós sentamos, professora, e nós definimos o foco do olhar... Porque eu estou lá aprendendo a prática da professora. E nós definimos que nós faríamos os registros das estratégias de leitura da professora. E eu, agora, tendo que observar e registrar... E você falou, olha, registro descritivo. que tem relato reflexivo, agora eu quero registros descritivos. Eu quero os episódios, pequenos episódios. E eu falei para ela, olhe para as crianças. Porque você fica olhando muito para o professor e as crianças estão aprendendo. E você vai ensinar, e nós temos que entender um pouco mais como é que as crianças aprendem. E lá foi a Jéssica. E eu fiz tantos registros, professora. Sim, muitos. Porque você tem que... Inclusive o registro, a observação, o registro, também é um instrumento importante para a formação do professor. Então, ela foi para a escola, ela foi acolhida, ela olhou uma prática e ela começou a observar essa prática. E, no momento do registro, nós construímos uma grade de observação e de registro. Tudo bem. Fiz os registros, mas, mesmo assim, eu ainda não consegui entender a relação teoria e prática. Sabe quando que eu consegui entender a relação teoria e prática? E aí eu falei, nossa, fiquei feliz. Consegui entender o porquê que eu estou aprendendo isso na universidade. E porquê que isso é importante na prática. Quando eu sentei para analisar. Isso foi importante, professora. Mas teve uma coisa mais importante ainda que a análise. Foi nesse momento que eu não esperava isso. Mesmo com 25 anos de experiência, eu não esperava que ela falasse para mim que o mais importante foi quando ela sentou para escrever o trabalho. A escrita. O ato de escrever foi... Esse movimento foi a ação... Não posso afirmar que tenha sido a ação mais importante, mas, sem a escrita do trabalho, talvez ela não conseguisse fazer as relações que a Bernadette Gade fala aqui para nós, que os cursos de formação não estão conseguindo. fazer com que o aluno saia da sua formação fazendo relações entre teoria e prática. E ela falou, foi tão interessante que quando eu comecei a escrever, primeiro, para escrever eu preciso entender. Eu preciso entender a teoria. Porque senão eu começo a falar da teoria de uma forma muito... O autor disse isso. Mas por que o autor disse isso a partir daquilo que você observou, do seu registro? Então, quando eu comecei, ela começou a fazer relações. Fazer relações é uma das coisas mais difíceis hoje. Quando eu observo uma prática, quando eu faço um registro, quando eu olho... Eu até coloquei nesse quadro a fala dela. Então, ela teve contato com a sala de aula. Ela ocupou um lugar na sala de aula. Ela observou, ela registrou. Ela fez o exercício desse olhar investigativo. Então, aquilo que a professora Mizukami falou para nós lá, da formação inicial... Tudo bem, a formação inicial não vai dar conta de tudo. Porque ela não vai dar conta mesmo. Porque tem a formação continuada. Mas na formação inicial, é importante trabalhar esse olhar investigativo. Aí eu começo a olhar para isso, que é do presencial. Como é que eu posso trabalhar isso no ensino à distância? Está aí um desafio para nós. Porque se isso tem que aparecer já no presencial, essa atitude investigativa, fazer relações... Porque se o aluno não consegue, se ele não passa por esse exercício, ele sai da graduação e depois, sozinho, isso acaba sendo... Sozinho, em algumas escolas, você tem um bom coordenador, você tem uma boa equipe, e muitas vezes isso acaba até o exercício dessa atitude. Mas ele corre esse risco de sair da graduação sem entender por que ele estuda essa teoria e sem entender por que ele olha para aquela prática e achando que aquela prática não tem teoria. que o conhecimento prático vem do conhecimento teórico. Então, isso, para mim, foi um dos grandes achados em 2014. Quando a minha aluna fala isso, e ela deixa claro que a escrita é importante, aí eu comecei... Nossa, mas fiquei feliz e fiquei triste ao mesmo tempo. Fiquei feliz porque eu estava aprendendo. Porque eu fico muito contente... Foi um momento de aprendizado, pelo menos para mim. Mas eu fiquei triste porque eu falei... Nossa, é muito complexo. Porque ela precisou ir para a escola, ser acolhida, observar, registrar, ter uma boa professora na universidade trabalhando a teoria e alguém que ajudasse nessa análise. Alguém que ajudasse, sim, nesse momento da escrita. Alguém que ajudasse... Porque o processo, a formação, a formação inicial, mesmo a continuada, é um processo de colaboração. Então, como é que eu penso isso no curso à distância? Como é que eu trabalho essa complexidade na formação do professor? Hã? Situação regional? Sim. Situação regional. E, fazendo aí algumas relações com aquilo que foi dito pela minha aluna, eu lembro desse texto, que é do Carlos Marcelo Garcia, que ele fala da formação inicial. E ele levanta sete aspectos, e eu até selecionei três. Ele vai falar para nós a formação docente como um contínuo. Um pouco o que a Mizukami, naquele trecho, também afirmou. A formação docente e desenvolvimento organizacional da escola. Então, até para que esse aprendizado da prática possa acontecer, é importante que os alunos tenham contato. Isso tem que acontecer também no curso à distância. Nos espaços institucionais. Um pouco o que minha aluna até apontou. Quando ela fala, foi importante professora, eu pude ir para uma escola, eu fui para a prática, e fiquei, durante dois anos, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Então, esse é um outro aspecto também que o Carlos Garcia levanta, e que está presente na fala da minha aluna. E outra que o Carlos Garcia também levanta, a formação docente e integração teoria e prática. Que ela também apontou isso. Então, essa fala da minha aluna, o lembrete da Bernadette Garde. E até o que os teóricos, de certa forma, vão apontando para nós, essas preocupações, a meu ver, são grandes desafios. Eles são desafios hoje para o nosso curso presencial, mas também para os nossos cursos à distância. Então, como é que eu trabalho, por exemplo, situações de prática no espaço virtual? E é interessante porque, se o ensino à distância descobrir bons caminhos, porque essa prática também não está presente no ensino presencial. Isso aconteceu porque a minha aluna participa de um programa que é o Bolsa Alfabetização. Porque quando eu olho o estágio hoje lá no curso de Pedagogia, eu sinto isso, que os alunos do curso de Pedagogia também, eles não estão... não têm essa grande oportunidade de olhar o aluno real. eles também estão olhando alunos que não são alunos reais. Porque as escolas não estão aí abertas, disponíveis. Porque tudo aquilo que a Jéssica mostrou foi um evento raro. Por isso que eu fiquei triste. Porque naquela noite eu acabei constatando que a universidade muitas vezes não consegue ensinar o nosso aluno como deveria, mesmo no ensino presencial, mesmo às vezes num curso lá, um curso de quatro anos. Porque se o aluno não tem essa oportunidade de ir para uma escola, de ser acolhido, de poder fazer as relações, de poder observar, de registrar, a formação dele também fica comprometida. Mas talvez no ensino à distância tenhamos algumas saídas que ainda não foram pensadas, ou se já foram pensadas, eu tenho aqui algumas sugestões para que essa relação teoria e prática possa acontecer de uma forma mais efetiva. Porque ela é fundamental. Esse aqui é um trecho do Carlos Garcia, quando ele fala a ação prática, pressupõe que ela seja reflexiva e para tal a teoria é o grande instrumento. Então, eu não consigo imaginar hoje, e isso vale para todas as áreas, um profissional que saia de uma graduação sem que ele tenha feito isso inúmeras vezes. E essa atitude tem que aparecer já na graduação, porque é ela que depois vai fazer com que esse profissional possa dar conta dos problemas, porque os problemas para todas as áreas são inúmeros. Já deu horário? Aqui também eu lembrei do Charles Radhi, ele é mais no campo da avaliação, mas ele também toca muito nessa temática. Então, é interessante que começa a olhar os autores, eu lembro muito da Jéssica. A Jéssica não foi uma grande pesquisadora, mas ela mostrou, de uma forma brilhante, tudo o que é necessário para uma formação. E ela até responde para a Bernadette, quando a Bernadette fala que os cursos não estão conseguindo articular, ela acaba respondendo, olha, o caminho é longo, o processo é longo, mas ele é possível. Aqui, no caso, ele fala que a superação dessa tensão entre teoria e prática será preciso da construção de saberes diretamente operativos, saberes de ação pedagógica, até quando ele fala desses saberes operativos e saberes de ação pedagógica, são saberes que são provenientes de quando eu sento para olhar a prática que eu estou observando. E é interessante que, quando você passa por esse exercício, você também começa a pensar a sua prática, não é só a prática do outro professor, porque essa atitude é necessária para todos nós. aqui eu falo um pouco desses... que eu acho que até que eu já comentei. Eu vou passar aqui para a parte final. Aqui eu fiz uma síntese até da história da formação inicial, lembrando da Jéssica, mas eu falo aqui de algumas sugestões, que é isso que eu gostaria de compartilhar. Olhando a história da Jéssica e pensando no ensino à distância, alguns desafios. E depois vem a Aline, porque ela vai falar até de uma prática institucionalizada que, de certa forma, ela está atenta a todas essas questões. O estágio. O estágio, mesmo no presencial, ainda não conseguiu cumprir a sua função. Mesmo no curso de pedagogia. Isso eu falo até porque eu fiz um estudo sobre isso. O meu trabalho, até no meu pós-doutorado, eu fiz todo um trabalho para pensar o estágio no curso de pedagogia, eu faço um estudo comparativo e acabo concluindo que o estágio não vem cumprindo a sua função, que poderia ser aquele espaço de uma articulação entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento prático. Então, esse estágio, nós temos que olhar para o estágio, nos cursos à distância, olhar isso com muita atenção, porque ele é o lugar dessa relação teoria e prática, muitas vezes. Então, o estágio como espaço é importante para essa formação. De alguma forma, nós temos que trabalhar com a questão da atitude investigativa. Então, essa atitude investigativa precisa entrar também na formação à distância. Então, como é que eu trabalho observação? Como é que eu trabalho registro? Como é que eu olho isso? Como é que eu penso isso no curso presencial e no curso à distância? Porque uma atitude investigativa, ela parte de algo que eu estou observando. Mas o que eu estou observando? Então, nesse momento, é importante, sim, o registro. Eu lembro, inclusive, do trabalho da Thelma Weiss. A Thelma Weiss tem toda uma... até uma proposta de formação continuada, que é a tematização da prática. Então, hoje, nós temos muitos vídeos disponíveis na web de trechos de aula. e esses trechos são bons materiais para serem inseridos nos cursos, tanto no presencial quanto no ensino à distância, e são trechos para boas discussões, para pensar as intervenções, que a Thelma Weiss... até ela fala mais da formação continuada, mas isso, com certeza, para a formação inicial e para todas as áreas. Então, episódios, situações de prática para serem analisados ali nos cursos à distância. Análise dos vídeos. Então, para pensar essa análise dos vídeos, as grades de observação, como é que eu analiso... Bem, essa escrita vai ter que entrar no IAD. porque se a minha aluna falou que foi a escrita, no momento da escrita, que ela conseguiu fazer boas relações, então essa escrita também tem que estar presente no IAD. O grande desafio que eu vejo, isso tanto para o presencial quanto para o ensino à distância, aí eu coloco essa questão para vocês, porque eu não tenho uma resposta, são os mediadores dessas produções, que são os tutores. Por quê? A minha aluna conseguiu dar esse salto porque alguém compartilhou o trabalho com ela. Aquele trabalho foi um trabalho compartilhado. Eu fui responsável, eu e a Ana Silvia. Nós decidimos, nós discutimos, ela escreveu. Foi quase que uma escrita compartilhada. Então, é esse trabalho compartilhado que, a meu ver, é o grande desafio hoje para nós, para as duas modalidades. E para dar conta desse trabalho colaborativo, compartilhado, eu preciso acompanhar muito a formação do meu aluno. Eu tenho que acompanhar o processo, eu tenho que acompanhar a produção, eu tenho que acompanhar como ele pensa aquela intervenção. Esse é o desafio para nós. Mas eu gostaria de falar para vocês que isso é um desafio para o EED, mas é um desafio para o presencial também. Então, os desafios colocados hoje para o ensino à distância são os mesmos desafios, muitos deles são muito parecidos com o presencial. Às vezes, nós achamos que nós resolvemos o presencial. Nós ainda não resolvemos o presencial. E talvez o ensino à distância possa até mostrar saídas para esse presencial. Porque esse aluno virtual, lá da escola pública, esse aluno está presente hoje no ensino presencial. Então, o nosso aluno hoje, do curso de pedagogia, muitas vezes, quando ele fala do aluno, ele não fala do aluno real, ele fala de um aluno virtual. Talvez o ensino à distância consiga mostrar esse aluno real. E aí com recursos para que o aluno possa desenvolver aquela atitude investigativa, que ela é necessária assim já na formação inicial. E para que ele possa fazer as devidas relações pensando na construção do conhecimento prático. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco algumas das nossas experiências. Tive a oportunidade, previamente, de conversar um pouco com a Fátima, e a gente trocou algumas figurinhas. E talvez algumas coisas que ela tenha colocado eu trago com algumas tintas um pouco diversas, mas no sentido de enfatizar a importância dos pontos que foram levantados. Então, eu trago algumas experiências que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal de São Carlos. É uma universidade que começou a trabalhar com ações de EAD por volta de 2000, 2000 e pouco. Na realidade, hoje, a gente tem uma presença mais forte em ações de EAD por conta do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Temos cinco cursos em várias áreas. Tecnologia, de produção sucro-olcoleira, sistemas de informação, pedagogia, educação musical e engenharia ambiental. Mas não é exatamente dessa experiência que eu vou colocar. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que, durante muitos anos, contou com a colaboração da professora Graça Mizukami. E a gente, então, trabalhou durante muito tempo trabalha-se com formação de professores. E, depois de muitas inserções prolongadas em escolas, nós tivemos a oportunidade de permanecer praticamente oito anos numa escola de anos iniciais, trabalhando com a formação continuada dos professores no local de trabalho. Então, íamos ao menos duas vezes por semana para trabalhar com os professores. Depois dessa longa experiência, a gente começou a avaliar alguns aspectos. Embora tivesse sido extremamente rico, e até hoje essa experiência, em particular, traga consequências bastante positivas e tenha apresentado desenvolvimentos extremamente importantes para a nossa vida pessoal, profissional e também repercutindo nas nossas ações profissionais, a gente começou a pensar que seria interessante iniciar uma vertente um pouco diferente. No primeiro momento, a gente pensou em trazer professores bem-sucedidos à universidade. E, num segundo momento, a gente aliou um pouco essa ideia de trazer professores bem-sucedidos à universidade. Houve a oportunidade de a gente começar a trabalhar com o IAD. E, na época, então, foi montado um portal que é dirigido a professores. Depois eu vou apresentar esse portal um pouco mais detalhadamente. E, hoje, em particular, eu vou trazer duas experiências que a gente realizou. Uma delas diz respeito ao programa de mentoria, que é um programa de acompanhamento de professores iniciantes por professores experientes, e isso foi realizado à distância. E um segundo programa, uma segunda ação, que ainda permanece por conta do curso do Sistema AB na Licenciatura em Pedagogia, que é a formação do que a gente chama tutor-regente para o curso de licenciatura. Esse tutor-regente nada mais é do que o professor da escola que recebe o nosso licenciando para as atividades de estágio. E vou tentar analisar alguns desafios e perspectivas que podem ser derivados dessa experiência. Bom, a escola hoje, a escola básica, em particular, hoje, ela necessita atuar em termos de incluir socialmente os estudantes, que advêm de diferentes famílias, com diferentes repertórios, com diferentes hábitos, conceitos, etc. Ela precisa oferecer uma educação de qualidade, de modo que essas pessoas, esses jovens, essas crianças, se tornem pessoas que tenham um lugar no mundo efetivo. A escola precisa manter uma interação muito estreita com a comunidade e com o mundo que a cerca, porque também esse é um mundo que se altera com uma frequência muito rápida e ela não pode ficar a reboque, digamos assim, dessas situações. Nesse sentido, tanto o currículo como as formas de ensinar e os passos de aprendizagem precisam ser revisados. E nesse sentido, o que se coloca muito é qual o papel dos professores em face a esse mundo complexo que se apresenta, sobretudo pensando nos professores da educação básica. Partimos do princípio que eles são os atores principais do processo de mudança que se espera da escola. E esses profissionais acabam demandando algumas ações bastante particulares, considerando, por exemplo, o que a Fátima colocou. A formação inicial tem limitações. E eu diria que em muitos aspectos, ou em certas circunstâncias, limitações muito severas. Então, isso faz com que seja necessário haver ações formativas específicas, considerando, basicamente ou em linhas gerais, duas frentes. A fase da carreira que eles se encontram e as necessidades e os contextos de atuação. As fases da carreira são relevantes, porque, naturalmente, um professor que acabou de sair de um curso de formação inicial, ele não tem ainda, talvez, todo esse movimento que a Fátima, por exemplo, como um professor experiente, descreveu ao analisar, por exemplo, o depoimento, o registro de um estudante. Um professor iniciante possivelmente não ia ter essa sensibilidade de fazer toda a articulação que a Fátima apresentou aqui. Então, esse é um bom exemplo para demonstrar como faz o tempo de carreira, as experiências fazem a diferença. O que não quer dizer que o tempo seja sempre o melhor professor, porque, lamentavelmente, às vezes, a gente encontra pessoas com muitos anos de prática que não se mostram bons profissionais. Nesse sentido, a gente entende também que qualquer mudança na escola e qualquer ação formativa não se dá isoladamente. É necessário haver interlocução de professores com outros professores, de modo que eles possam diversificar suas experiências, eles possam conversar sobre suas dificuldades, possam atuar em conjunto na busca de soluções, sobretudo quando a gente pensa que a atividade docente não é uma atividade em que a gente tem um receituário ou um protocolo que a gente possa seguir rigorosamente, seguindo passo um, passo dois, passo três. Na realidade, cada um, cada professor, na sua sala de aula, ele tem que construir soluções a partir das situações que ele vivencia. é fundamental que ele tenha condições para a promoção da reflexão sustentada e baseada nas práticas. E aí, nesse sentido, o estabelecimento de comunidades, e a gente chama de comunidades profissionais, que muitas vezes ocorrem no interior das escolas, elas possam ocorrer, elas têm um espaço para acontecer. e espaços também para que ele possa se engajar no seu próprio processo de desenvolvimento profissional. Ainda que ele faça isso muitas vezes em conjunto com outros profissionais, é extremamente relevante que ele tenha tempo, que ele tenha condições para poder fazer um movimento pessoal voltado para o seu próprio desenvolvimento. Bom, isso posto e partindo dessas ideias genéricas, então, a gente construiu o portal dos professores da UFSCar. Então, ele é um espaço virtual em que o nosso, vamos dizer, objetivo é, por meio de diferentes ações, atender necessidades formativas de professores. De um modo geral, até recentemente, a gente trabalhava com professores da educação básica. Hoje, de certa maneira, a gente está começando a trabalhar com professores do ensino superior. Esse portal tem sido base para o desenvolvimento de ações, projetos, atividades de intervenção, com o uso das tecnologias educacionais virtuais, no caso. E também contexto para o desenvolvimento de pesquisas, sobretudo aquelas relativas à aprendizagem e desenvolvimento profissional da docente. A gente tem inúmeras sessões e o portal é um espaço bastante dinâmico. Então, tem uma comunidade de educação infantil, tem uma sessão de biblioteca e publicações, galeria de vídeos, glossário educacional. Algumas delas são mais... contam com a participação ativa de docentes, como é o caso da galeria de vídeos, escolas em vitrine. Então, os professores trazem suas experiências, geralmente bem-sucedidas e ilustram, apresentam. E agenda educacional. E temos cursos à distância e outras sessões em que algumas... Por exemplo, uma que eu acho muito interessante, pergunte para quem sabe, o professor dirige uma questão ao portal, o portal localiza um especialista que vai buscar alguém que responda àquele tipo de questionamento. De um modo geral, essas são sessões que fazem um atendimento mais pontual a essas necessidades formativas. Temos, então, os cursos à distância, os programas à distância que vão, então, tentar atender mais especificamente aquelas ações que estão ligadas, relacionadas às dificuldades específicas e especialmente aquelas derivadas das práticas pedagógicas. Alguns números. Desde que ele foi criado, em 2004, a gente já está no 11º ano de vida, digamos assim, a gente já teve mais de 1 milhão e 300 mil acessos, são 14 mil 700 usuários. Aqui tem toda a produção que a gente conseguiu fazer em termos de produção de conhecimento envolvendo o portal e as ações que são desenvolvidas lá. Ao longo do tempo, nós fomos financiados pelo MEC. Há uma ação do MEC denominada ProExit, e a gente já obteve vários financiamentos, e também financiamentos para ações específicas, alguns programas, como é o caso do programa de mentoria que a gente contou com apoio da FAPESP e do CNPq. E, mais recentemente, da CAPESP, por conta do financiamento do programa de tutoria regente que eu vou colocar. Bom, de uma maneira geral, a gente parte da seguinte conceituação, digamos assim, da seguinte perspectiva conceitual a respeito da formação de professores via internet. Eu diria que, embora eu tenha colocado formação continuada, porque as duas ações estão voltadas para a formação continuada de professores que eu vou relatar, mas a gente pode dizer que essas ideias se aplicam igualmente à formação inicial. Então, ela envolve a interação, o diálogo, ela envolve a inserção na prática, sem sombra de dúvida, e isso implica a construção de soluções, isso aos dilemas relacionados às práticas docentes. Idealmente, essa construção deve se dar em grupo, por meio de comunidade, por meio da interação. Geralmente, essas circunstâncias conduzem aos processos reflexivos que, por sua vez, alavancam as aprendizagens. E também a gente vai trabalhar com a perspectiva do uso das narrativas como sendo uma ferramenta extremamente importante para fomentar todo esse processo de aprendizagem da docência. Bom, então, tem algumas bases teórico-metodológicas que vão ter um impacto na configuração dos programas que a gente vem desenvolvendo lá. Primeira coisa, a gente entende que o conhecimento docente é construído ao longo da vida, que as experiências da nossa trajetória pessoal acabam tendo um impacto bastante grande no nosso modo de ser professor, as nossas experiências escolares e assim por diante. Uma grande parte da nossa aprendizagem docente se dá por meio do próprio ensino, quer dizer, ao ensinar também estamos aprendendo, e precisamos também de apoio para nos desenvolvermos. Como eu coloquei, a gente percebe parte da ideia de que as demandas formativas dos professores se alteram ao longo da vida e do contexto em que ele atua. Ainda que eu seja um superprofessor experiente, se eu mudo o ano, se eu mudo a disciplina, se eu mudo de escola, provavelmente eu vou ter que refazer meu esquema de referência pessoal, a minha base de conhecimento para eu poder começar a atuar nos novos locais. A gente também parte do princípio de que as aprendizagens não precisam ser em tempo real e localizadas em um único ambiente físico. Embora a escola, no caso, pensando em termos da formação de professores, da educação básica, é importante que a escola seja central nos processos envolvidos. A escola tem que ser o grande contexto de análise, de discussão e de compreensão. A reflexão sobre a prática ou inquirição é uma ferramenta extremamente rica, ela pode se configurar como uma ferramenta de crítica, de avaliação e de tomada de decisões. Ela consiste, envolve um processo cognitivo ativo, deliberativo e que também vai levar em conta as nossas crenças e os conhecimentos que a gente construiu. E, geralmente, eles são endereçados, esse processo acaba sendo endereçado aos problemas da prática e, de certa maneira, envolve a dúvida e a perplexidade. É um processo intrapessoal, mas que deve acontecer em comunidade, em interação com os outros. Ele pode ser tanto um processo ou um método de atribuição de sentido para a ação ou prática. Bom, as comunidades. Comunidade de aprendizagem, comunidade prática ou rede de professores. Uma boa comunidade, uma comunidade bem formada, bem configurada, ela apresenta uma tensão essencial, que ela tem uma preocupação com os alunos, suas aprendizagens e com os próprios membros do grupo que a compõem. O significado do trabalho da comunidade, geralmente, deve ser negociado. Muito dificilmente, em uma comunidade, faz sentido você trabalhar com imposições de ideia. Muito pelo contrário, é um espaço bastante rico para discussão, para contraposição, para construção de consensos e assim por diante. E é a possibilidade de cada um de nós ter acesso ao expertise externo. Dificilmente, hoje, um professor, vamos pensar em termos de um professor da educação básica, ele tem domínio de todo o conteúdo, de tudo o que acontece. Dificilmente ele vai conseguir fazer isso. É um pouco aquela ideia de que, estar junto com outros, eu tenho possibilidade de ter acesso a conhecimentos que outras pessoas construíram, aprenderam, e eu posso, vamos dizer, aprender com isso, aprender a partir das experiências dos outros. Então, é uma boa forma de se ter acesso ao expertise externo. As conversas interativas e diálogos, ela acaba tendo um papel fundamental na construção dessas comunidades profissionais. Participar de uma conversa, ainda que seja online, assíncrona e de forma escrita, como, por exemplo, é o caso da participação de um fórum, é uma oportunidade para compartilhar do processo de pensamento do interlocutor, negociar e representar os significados das experiências que foram vividas e estão sendo ali tratadas. E aí a gente cai num ponto que a Fátima já levantou, que é o papel das narrativas. Quer dizer, elas acabam cada vez mais ocupando um papel fundamental nos processos educacionais, eu diria que não somente na formação de professores, mas em geral, e sobretudo no que diz respeito aos registros das práticas, quando eu penso em termos de formação docente. Elas acabam sendo, de fato, ferramentas poderosas para facilitar mudanças nos professores, pois por meio delas, é o caso da Jéssica aqui, retratado, ela pode chegar a conclusões, ela partiu de uma situação de questionamento, afinal de contas, eu estava olhando uma prática e eu não consegui enxergar a teoria, mas a partir da elaboração que ela fez, do processo reflexivo que ela passou, ela foi capaz de articular e chegar às conclusões que foram indicadas. Programa de mentoria. Então, o programa de mentoria, ele tem como propósito auxiliar professores dos anos iniciais a superar, minimizar as dificuldades e dilemas característicos da fase da carreira. Ele é dirigido a professores iniciantes com até cinco anos de exercício profissional e o programa, ele tem as seguintes características. Primeiro, ele é flexível na medida em que a gente tenta atender as necessidades formativas de cada um dos professores iniciantes. Então, nesse sentido, se trabalha com o que a gente chama de um currículo amplo e flexível. Cada professor iniciante, ela é acompanhada por uma mentora, que no caso é uma professora experiente, com mais de 15 anos de experiência docente, com uma prática diversificada em diferentes circunstâncias e situações e contextos de atuação, que passou por um processo de formação para desenvolver a atividade de acompanhamento dessa professora iniciante por meio de correspondências eletrônicas, por meio de e-mails. Ele pode ser realizado em dois módulos, com duração de 120 horas, um outro com 60 horas, o primeiro ao longo de um ano e o segundo com duração de 60 horas ao longo de seis meses. E é uma atividade que é certificada pela universidade para todos os participantes. Bom, os temas e conteúdos que foram trabalhados, experiência que eu estou me reportando, trataram das teorias e práticas educacionais, as dúvidas, as tensões, os conflitos, conhecimentos profissionais, reflexões sobre a prática, filosofia e valores culturais da escola. E uma estratégia que acabamos adotando, que foi denominada de experiências de ensino-aprendizagem sobre temas variados, que, na verdade, são pequenos projetos que são desenvolvidos pela professora iniciante, são projetos que a gente, falando em uma linguagem coloquial, tem um começo, meio e fim, eles são circunscritos, de modo que essa professora construa um plano de ação prático e desenvolva esse plano de ação junto aos seus alunos. Essas experiências acabaram sendo adotadas, uma vez que, no início do programa de mentoria, e o que a gente observava é que as queixas que as professoras iniciantes traziam eram tão grandes, e a cada semana essas queixas também se alteravam, o que demonstra a dinâmica de uma sala de aula e como um professor iniciante percebe essa dinâmica, quer dizer, a cada dia o problema maior dela tinha... O da semana passada já não era mais o que a angustiava e cada vez mais novos problemas surgiram. Chegamos à conclusão que era importante a gente trabalhar numa perspectiva de dar ordem a essa interlocução, a esse diálogo, a essa conversa que tanto a experiente quanto a iniciante mantinham, e as experiências vieram, de alguma forma, estruturar a partir da definição dos temas que eram, vamos dizer, em comum acordo entre iniciante, professora e mentora, definidos como os temas que deveriam efetivamente ser abordados. E assim foi feito. Depois a gente tem o programa de formação de mentores, de tutores e regentes, que é vinculado ao programa de estágio curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia do Sistema OABU Fiscar, e ele tem como objetivo auxiliar professores experientes a receber de uma maneira mais tranquila e estabelecer de uma maneira orientada a aproximação do estudante com a realidade das escolas. Esse programa foi criado também tendo em vista uma das maiores críticas que são feitas com relação aos cursos de licenciatura na modalidade de distância, que exatamente aborda a fragilidade das experiências práticas. Se a gente já percebe que no presencial essas experiências práticas, de prática de ensino, de estágio supervisionado, são frágeis, a distância a isso é muito mais complicado. Então, nesse sentido, a gente deliberou construir um programa em que a gente trabalha com os professores, que são esses tutores regentes, eles são formados num processo prévio para receber os estudantes, e durante a disciplina de estágio supervisionado, eles também são acompanhados. Então, simultaneamente, vamos dizer, o professor de estágio, ele tem duas grandes fontes de informação. tanto a produção dos estudantes que estão participando da disciplina de estágio, como também dos tutores regentes que estão acompanhando esse processo na escola. Bom, eu vou rapidinho. Os temas e conteúdos que têm sido trabalhados dizem respeito à proposta, ao estágio, à profissão docente, enfim. Talvez o mais relevante seja um pouco isso aqui. Tanto um programa quanto o outro mostraram o seguinte, nas análises que a gente fez a partir de algumas investigações. As participações nesse tipo de modelo, que a gente trabalha de uma maneira um pouco mais aberta em termos de um currículo, elas implicam uma trajetória singular. Quer dizer, na verdade, cada participante vai construir o seu caminho. e, sobretudo, com a dia com a qual ele vai estar lá tendo a interlocução. Então, tanto o mentor e o professor iniciante tiveram que construir uma trilha, uma trajetória singular, assim como os tutores regentes, com os nossos mentores da universidade, que os acompanham, também seguem uma trilha específica. estabelecer metas e objetivos precisos nas estratégias de interação se mostraram fundamentais. O exemplo que eu dei a respeito das professoras iniciantes, a cada semana trazendo zilhões de problemas diferentes, se na interlocução isso não é tomado de uma maneira... não, vamos dar ordem a essa discussão no sentido de definir níveis de importância e hierarquias de importância, qual vai ser o objetivo que a gente vai vencer primeiro. A conversa fica comprometida. Primeiro, porque quem está sendo interlocutor vai se sentir como um verdadeiro bombeiro, e não vai, certamente, dar conta de tudo. E isso acaba facilitando os processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional. Um outro aspecto que se destaca também nessas experiências é que as palavras não trazem consigo um tom de um modo geral. é diferente na interlocução oral, em que eu consigo ver alguns marcadores, como, por exemplo, a feição, a expressão, as pausas. Aparentemente, isso não tem peso na compreensão ou na atribuição de significado, mas acaba tendo um peso enorme. Então, essa ausência de marcadores sobre esses aspectos é necessário que a gente busque informações adicionais para compreender o que se passa. Então, na mentoria, um exemplo era pedir uma cópia ou materiais dos alunos, das professores iniciantes, para que a gente pudesse compreender exatamente o que ela estava querendo dizer com os relatos escritos. Por outro lado, o que pode parecer, a princípio, uma alimentação, por outro lado, se mostra de maneira... apresenta as suas virtudes. como cada interlocutor vai ter um pouco mais de tempo, ele pode usar do tempo para construir suas respostas, o que a gente percebe é que essas respostas acabam trazendo consigo análises mais bem feitas, sugerindo que a ocorrência, vamos dizer, de processos de reflexão, porque eles acabam sendo, trazendo descrições mais acuradas, o relacionamento entre os diferentes fatos, a consideração de outras perspectivas, que são alguns indicadores relevantes a propósito, se a gente for pensar em termos de níveis de reflexão e como eles se apresentam, a propósito disso. A gente tem alguns desafios, evidentemente, porque tudo isso também é muito novo. Então, não é fácil criar ambientes digitais amigáveis, consistentes com essa ideia de currículo aberto que eu trouxe. É bastante complicado. É importante que a gente desenvolva e use ferramentas que ofereçam condições para a apreensão das vozes e dos pensamentos dos diferentes participantes por meio de diferentes formas de representação disso. Então, ainda bem que os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam isso. Então, hoje em dia, eu posso pegar meu celular, eu posso filmar algo que eu vi e já disponibilizar no ambiente, eu posso gravar coisas que, há algum tempo atrás, eram impraticáveis. A gente discute muito, muitos desses dados, não no caso do doutor Regente, mas no caso da mentoria, a gente trabalhou com o número de participantes seduzidos. Então, é muito difícil. A gente sabe, quando a gente pensa em termos de uma população maior, naturalmente, uma série de aspectos foram levantados aqui e alguns cuidados que a gente vem trabalhando ou vem tendo, tem que se pensar em outras estratégias para que se dêem conta de uma população maior em termos de uma clientela atendida. Por outro lado, alguns desses dados foram obtidos por meio de pesquisas qualitativas, com uma situação bastante específica e é muito difícil a gente querer generalizar essas estratégias para outras situações, porque a gente ainda não tem esse, vamos dizer, condições de fazer isso. então, a gente também tem que evitar se pensar em análises muito simplificadas a respeito dos efeitos dos programas, tendo em vista a complexidade dos processos envolvidos. Por exemplo, você formar um professor para receber um aluno, professor da rede para receber um aluno de licenciatura, não é uma atividade trivial. despende tempo, esses professores fazem isso voluntariamente, eles acabam sendo certificados e a nossa moeda de troca é aumentar as horas de certificação para que isso possa ter algum impacto na progressão da carreira deles, mas eles têm que ter vontade de fazer isso, eles têm que querer fazer isso, porque, na verdade, não tem, vamos dizer, não há norma, não há regra, não há um contexto que os obrigue a participar. Embora, numa avaliação que foi feita, todos eles tenham mencionado o quanto ter o estagiário em sala de aula e o quanto participar desse processo para ele foi formativo, porque ele acabou tendo possibilidade de vivenciar o que a gente chama que é um espaço híbrido de formação. Ou seja, você ter o licenciando, o professor da escola trabalhando em conjunto com o apoio da universidade, trazendo a parte do referencial teórico, dando um up nessa relação. A questão da dicotomia modelos virtuais com modelos presenciais, na nossa perspectiva, parece uma falsa dicotomia. A professora Esmeralda colocou isso muito bem, e daqui a pouco eu penso que daqui a alguns anos a gente não vai ter diferenciação entre as modalidades. A gente vai estar fazendo as coisas de uma maneira absolutamente blended, híbrida, e não vai poder se dizer olha, aqui é a distância, aqui é presencial, porque não vai nem mais fazer sentido. Até porque os nossos estudantes, sobretudo os mais jovens, já trazem isso consigo, e talvez até a ida à universidade presidencial tenha que ter outra característica diferente do que assistir a aula de um professor em um quadro. O desafio é grande em termos de realizar pesquisa, para que a gente possa definir alguns referenciais de qualidade, sobretudo quando a gente fala em EAD. Lamentavelmente, a gente sabe que no nosso país há um conjunto de iniciativas que a qualidade, sem a gente entrar aqui no mérito do termo, que, vamos dizer, ele é polissêmico, mas a realidade que deixa muito a desejar. Então, naturalmente, a gente defende uma formação de qualidade, como a própria professora Esmeralda colocou. Então, é importante estudar sobre isso, para que a gente possa realmente definir bons referenciais de qualidade. A gente atualmente está com algumas novas iniciativas, que é a formação de mentores via internet, para atuar em redes públicas de ensino. Então, a gente está com esse programa correndo agora. Tem um outro que é... Os estudantes ficaram um ano da licenciatura na escola, e a gente conseguiu tentar desenhar o chamado espaço híbrido, tendo esse diálogo. E a gente tem no portal ainda a formação dos docentes iniciantes da própria universidade. Então, era isso que eu queria colocar. O portal, ele se mostra como uma ferramenta viva, porque cada dia tem uma coisa nova. E está sempre em evolução. Eu agradeço. Desculpa essa passagem. Eu quero agradecer à professora Aline. Enquanto a professora Ana se prepara, é interessante que as duas falas trazem para nós que vamos oferecer cursos de licenciatura esse desafio. O primeiro é de como eu, professor de ensino superior, vou entrar nessa aventura do ensino à distância. Nós que estamos acostumados com a sala de aula, com uma aula... Geralmente, os alunos vêm, sentam e esperam a gente falar. E se eles não aprenderam, é porque a gente que não falou direito. E, por outro lado, quer dizer, nós temos um grande desafio, porque nós vamos ter dois cursos nesse momento de licenciatura. No futuro, um terceiro, que é para formar professor, que tem toda essa carga que as professoras comentaram. Então, aqui a gente tem essas duas vertentes. Então, a gente tem que pensar nossa prática docente e como é que eu, nessa modalidade, favoreço essa relação nesse professor que vai para a sala de aula, que vai para a educação básica, que vai para as séries iniciais. Então, o convite para a professora Ana foi um pouco dela contar qual foi a experiência dela dessa imersão na educação à distância, como todos pontuaram aqui um pouquinho, pode trazer algumas saídas para esse novo momento que a gente vive, em que os alunos já vêm munidos de... Porque a verdade é que a informação está aí. A gente, o professor, não é mais o detentor da informação. Nem o médico é detentor da informação. Existe o Dr. Google para tudo. Então, como é que a gente faz esse caminho de transformação? Professora Ana, por favor. Eu não tenho formação na área de pedagogia, não pesquiso nessa área. Sou formada na área de letras e atuo como professora de literatura. E esse convite, eu venho realmente para contar o que foi, como talvez alguns de vocês que estão aqui assistindo a essa mesa, como foi a experiência de ser professora já há 20 anos em cursos presenciais, em licenciatura em letras, me vi diante do desafio de ser professora do ensino à distância das mesmas disciplinas, que é o que a gente chama no curso presencial, mas tem outra nomenclatura nos cursos à distância. Então, como não sei se todo mundo aqui vai começar a trabalhar com EAD, estão preparando material, conjunto, guia de estudos, tudo isso, é uma experiência assustadora, em muitos sentidos, para a gente que começa e tem que repensar um pouco essa prática que ninguém aqui começou ontem a ser professor. A gente está na estrada já um bocado, e, no entanto, repensar o que é a nossa prática é assustador, mas, no meu caso, foi muito enriquecedor e eu sou muito sincera em dizer que foi uma experiência feliz. Eu vou contar, então, é uma experiência, o que um pouco foi uma experiência profissional, então, de 2008 a 2013, na verdade, eu comecei um pouco antes, eu fui professora temática num curso de licenciatura em letras, português e espanhol, na UMESP, na Universidade Metodista de São Paulo. Então, eu fui responsável por vários temas e, nesses cinco anos, eu até coloquei aqui essa atuação, pus ali docência, então, supervisão de estágio, eu fiz, eu fazia isso no presencial, me coube também no ensino à distância, eu gostei muito da fala das duas professoras, porque realmente é um desafio e, ao mesmo tempo, você está pensando e repensando o que você está fazendo. Eu brincava com os colegas que estávamos montando e atuando, que é como aprender a tocar violino enquanto você está dando um concerto de violino, porque eu nunca tinha dado aula nessa modalidade. Então, eu participei também de banca de TCC, e ali eu coloquei formatura, que não é bem uma atuação docente, mas, como eu acompanhei todo, toda a formação, foi uma licenciatura de três anos e meio, eu também participei da formatura dos alunos. Eu sou até durona, não sou de chorar, nada disso, mas, em formatura, eu choro, então, não tenho vergonha de dizer que eu fiquei muito feliz e muito honrada. Eu fui professora homenageada em vários polos e gravei os depoimentos e chorei em todos. Então, está lá o registro. Então, essa é um pouco o que foi a história e daí que a Ana me convidou. Então, da docência em AD, eu fiz essa separação que não tem nenhuma fundamentação teórica mais elaborada, é um pouco o meu olhar. Então, tem toda uma questão operacional do EAD que eu não vou falar. Tem gente muito mais competente para falar sobre isso. Eu fui professora mesmo, aprendi, tinha pessoas que foram lá me ensinando, me orientando. Então, o que são as plataformas, a produção do material, o que é o apoio tutorial, que é fundamental. Ter os tutores, essa formação de tutor é uma coisa incrível, eu tive muita sorte, porque as tutoras que trabalharam comigo haviam sido minhas alunas nos cursos presenciais. Então, foi uma experiência muito feliz também por isso. Então, isso eu não vou descrever. Vou falar mais no que foi a experiência acadêmica, o que foi ser uma docente, como falamos, um professor temático, porque tem um professor tutor, tudo é professor, e essa é a minha relação entre a docência, o conteúdo e a interação. Essa é a pergunta, quando viramos professor no ensino à distância, como é que é? Eu estou aqui, estou falando com vocês, mais ou menos, acho que vocês estão prestando atenção, mas pode ser que estejam pensando em outra coisa, mas vocês estão aqui, eu vou interagindo. como é ter essa aula na teleaula, como é pensar esse material, como é esse feedback. É um pouco sobre isso que eu vou falar, do que foi a minha experiência. Agora, claro, tem infinitas outras que nós poderíamos também comentar e discutir. Eu conversei já algumas vezes com a Ana Lúcia, várias vezes, e eu sei que a concepção do modelo de EAD aqui do Mackenzie, ela tem uma semelhança com a metodista. O professor Luciano Sattler, que foi coordenador de ensino à distância na metodista, esteve e foi também aqui no Mackenzie, coordenador. Então, eu sei que há uma semelhança de modelo, mas não é igual. Eu vou, então, comentar o meu modelo. Quem estiver já trabalhando, pode ser que ajude a pensar. E por que eu preciso falar disso? Porque quando você vai para a docência em EAD, a sua relação com o conteúdo que você vai ensinar, nesse eixo, nesse miolo, você vai ter que repensar e pensar. Lógico, todo mundo sabe o que vai ensinar, todo mundo já deu aquelas aulas, já conhece aquela matéria. Ok, ninguém vai discutir isso. Porém, como a concepção é diferente, o seu olhar para o material acaba precisando ser diferente. Então, eu vou descrever o que nós dizíamos, e talvez aqui vocês chamem também, Ana, de conjunto, de materiais e tudo mais. Eu trabalhei com organização e elaboração de guia de estudos, que é esse material que o aluno vai receber e você tem que pensar, esse material escrito. Eu dava as teleaulas no conjunto. Tem algumas diferenças. Eu trabalhei com teleaula mesmo. Eram aulas gravadas ao vivo por satélite, que geram um estresse tremendo em uma cidade como São Paulo, que você não podia atrasar 30 segundos, e que os alunos estavam lá te esperando, porque aí é um presencial à distância. Os alunos estão nos polos te assistindo. E durante a aula tinha um chat, que é bacana também, porque aí tinha uma interação na hora. E depois eu vou contar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que eu posso me esquecer aqui de falar, do que foi também a experiência de encontrar os alunos, que eventualmente eu encontrei. E foi muito bacana esse lado também. Mas sempre que o aluno, você tem ele ali, seja no chat, seja no fórum, não vou dizer que por e-mail, porque o e-mail passava pelo menos por uma outra ação ligada aos tutores, mas isso que você falou é muito certo. A comunicação por escrito é muito viva, ela é muito rica. Então, as atividades semanais, o fórum, a atividade do fórum, a avaliação. Eu passei por tudo isso, avaliei, fiquei muito confusa com essa avaliação, aprendemos, reaprendemos, reavaliamos. Agora, o interessante é que tudo isso, você tem que pensar como uma coisa integrada, como um conjunto. No presencial, você tem mais tempo, às vezes tem mais maleabilidade entre o que você está falando, o que você pediu, na hora pode se resolver, você escolheu lá um texto, um tema, um capítulo do livro, você pode precisar resolver na hora da sala de aula uma questão, uma dificuldade. No ensino à distância, não tem. Então, essa preocupação anterior, essa reflexão anterior, que é... ela é valiosa. Ela é difícil dar um pouco de bronca, às vezes, falar que tem que pensar em tudo. mas ela é valiosa. Eu acabei aprendendo isso e, hoje, acho que a minha prática docente presencial, ela mudou também por causa disso. Porque essa integração, o videoaula, a videoaula que é em tempo real, atividade, tudo é uma concepção. Eu acho que esse modelo talvez seja um pouco parecido. Então, quando eu pensava com o meu aluno, meu aluno, quando for dia tal, quarta-feira à noite, ele vai me ver, eu vou estar dando ali uma aula para ele. Só que tudo o que eu pensei antes, o que ele tinha que ler, o que ele tinha que pesquisar, primeiro, a maneira que eu conversei com ele por meio dessa atividade semanal, depois, no momento da minha aula, como tudo isso é retomado, faz com que você pense como o aluno vai estar aprendendo, mas faz com que você pense como é que você organiza, você ordena todos esses momentos. E, depois de cada teleaula, também tinha uma atividade de fórum, que também eu havia pensado anteriormente, integrada às leituras, integrada ao que eu falei na teleaula. Então, durante uma semana, eu achava, considerava importante tal conteúdo, e isso que foi, que era a minha relação com o aluno. Tudo bem? Está muito rápido o que eu estou falando? Bom, então, a reflexão, que talvez seja uma inquietação de quem vai para ser professor no Ensino à Distância, é como é que esse diálogo, que a gente, tenho certeza, acredita, que é base da construção do conhecimento, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Então, eu, vamos dizer, tendo atuado, eu acho que na concepção e na elaboração dos materiais você vai ter a intermediação desse diálogo. Então, pensar no que é que você quer com aquilo é um diálogo. E é bem interessante quando o aluno responde, quando o aluno dá a resposta, e ele parece que entende, que percebeu aonde você quis chegar com aquilo. Não sei se eu me faço entender. Então, esse diálogo que eu tenho que manter com esse aluno, e a minha intermediação é toda essa prática que eu pensei, que eu elaborei, acaba sendo um olhar sobre as práticas minhas. As minhas, eu estou colocando aqui, não é que todo mundo tem a prática docente cristalizada, estou falando mesmo que é um relato meu, eu repensei. Coisas que eu podia ir corrigindo durante um semestre no presencial, por isso que a experiência é boa. Você já ter mudado muitas vezes uma disciplina, um curso, te ajuda na hora de pensar todo esse material. Então, nessa atividade semanal, agora eu só vou detalhar as coisas. Essa ideia do aluno, esse aluno que é um autodidata, ele pensa... A minha experiência também é que muitos alunos, no IAD, eu não posso generalizar, mas eu falo pela minha experiência, não é a primeira graduação, muitos já estão na segunda. Isso é bem interessante. É bem interessante. E essa questão que as professoras colocaram, será que o aluno IAD vai aprender igual o nosso aluno presencial? Eu falo, olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Mas o nosso aluno no presencial, será que ele está aprendendo também? Talvez seja outra pergunta de um milhão de dólares. Então, você tem que supor esse aluno, dar essa confiança que ele vai ser esse aluno que vai estar interessado, que vai querer fazer. E esse professor, e o professor, a gente vai fazer a mediação dessa ação do aluno. Você vai ter que favorecer esse aprendizado. Falar assim, você vê essas coisas aí sozinho. Não, você tem que instrumentalizar, chegar nesse conhecimento. Então, eu me perguntava, e me pergunto, que percurso o aluno tem que fazer para isso que eu estou achando que ele tem que aprender, que ele está aprendendo sozinho, num diálogo comigo, enfim. Que leituras, que consultas, que perguntas, que reflexões. Então, isso tudo, quando a gente pensa no material, que é o material que o aluno vai receber, a gente tem que ter pensado. Você tem que fazer um pouco aquele percurso. E é surpreendente, viu? Vários momentos com o retorno, eu me surpreendi com o entendimento e alguma interação que a gente tem com os alunos. E a teleaula também, como eu comentei, essa interação total com aquilo que eu propus. Então, todos os slides, a sequência didática, tudo tem que ter relação direta com as leituras e com as pesquisas propostas. Então, é realmente um conjunto. E a interação, que tem chat e fórum, é um momento. E essa questão aí do diálogo. Acho que eu nem entendo. Enfim, essas coisas. Depois, se alguém quiser perguntar mais do que foram esses momentos da elaboração, eu também posso responder. Para terminar, eu coloquei essa pergunta que é mais para mim mesma. O que eu aprendi sendo professora temática na modalidade EAD. Então, falar sobre EAD... É a primeira vez que eu falo sobre a experiência de ser professora em EAD, porque eu só era professora. Então, foi bem bacana também fazer essa... Pensar no que é que eu diria, mas estou imaginando que somos todos professores e estamos dividindo aqui essa experiência. Então, essas questões eu destaquei. Então, essa visão do conjunto das atividades, o conjunto dos objetivos, tudo integrado. essa visão foi só de falar, poxa, mas a gente faz isso no presencial. Eu sei que faz. Só que, durante o curso presencial, você tem mais tempo. As coisas vão com mais vagar. A gente acha que tem. No EAD, não. Na hora que sai o bloco de carnaval, tem que estar tudo já organizado na sua cabeça. Então, eu também acho que parei para pensar nesse olhar crítico sobre a aula, que eu acho que é o grande momento que a gente tem mesmo, e o protagonismo do professor. Que eu achava que, no EAD, a gente ia ter menos. Mas não, viu? Eu acho que eu me senti bem importante na hora de fazer. Até mais do que no presencial, porque os alunos não dão muita bola. Mas isso é bom. Eu acho que até o EAD resgatou um pouco o que é você estar ali e saber que aquilo é importante, aquele momento que você vai falar. E uma experiência que eu tive de encontrar com alguns alunos foi um evento no Memorial da América Latina. Eu sou da área hispano-americana. Eu dei uma palestra lá e alguns alunos conseguiram vir, também encontrei uma vez em um congresso, na própria Metodista. E aí os alunos vêm e falam, nossa, professora, eu lembro tanto daquilo que a senhora falou em uma aula. Eu gelava. Eu falo, nossa, eu lembro. Meu Deus, o que será que eu falei? Aí você vê o que é, o que era aquela aula que eu achava ali sozinha no estúdio, que eles estavam lá pensando em outra coisa. Mas, de repente, para alguns, não. Então, também essa percepção do impacto e do tempo das leituras propostas. Isso foi bem interessante para as minhas aulas no presencial. O que eu acho que é muito simples, se você lê, se você faz, no ensino à distância, no IAD, eu percebi como dosar mais isso. Foi uma experiência que foi boa para mim. E também essa reflexão sobre as muitas formas de construção do conhecimento. Então, não só do conhecimento ali do meu aluno, mas do meu, que também tive que pesquisar e me colocar um pouco nesse lugar de estar sozinho ali e ter só algumas referências. Então, de que maneira eu comecei a conversar com o meu aluno naquele guia, ou no guia não, que é uma coisa que eu fiz antes, mas nas atividades semanais, depois no fórum. Então, isso foi muito interessante e reconhecendo como é que o aprendizado estava acontecendo. Eram essas as minhas questões. São questões rápidas. Enfim, obrigada pela atenção. Agradeço à professora Ana. Estamos com o tempo um pouquinho apertado por causa do horário, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu só vou pedir para vir aqui, porque precisa fazer no microfone. Eu queria realmente agradecer as três professoras. Já faço isso de antemão. Acho que as falas foram super completas. Uma foi complementando a outra. Acho que temos um desafio grande aqui. Eu, pessoalmente, a questão do portal virtual acho muito interessante. Quem ainda não conhece, a gente tem o nosso programa de formação em IAD, a gente tem um portal no Moodle. Então, a gente também está criando esse momento de compartilhar, de fazer eventos, e tudo o que é possível, na medida em que a gente grava, a gente propõe materiais de leitura, materiais complementares. Então, é muito importante que, mesmo quem ainda está iniciando, nos procure e comece a fazer essa experiência, porque é importante no desenvolvimento. também a gente tem um grupo de tutores aqui. Fiquei bem feliz, porque a gente acabou de terminar uma formação aqui de 30 tutores e a gente reforçava a importância do papel deles, que vocês trouxeram também. Então, se alguém realmente quiser fazer alguma pergunta, eu peço aqui que venha ao meu microfone ou comentar alguma coisa. Então, eu realmente, por conta do tempo, porque agora, à noite, a gente vai ter alguns minicursos, já falando do EAD, a gente vai ter um minicurso agora de produção de material didático, que foi falado aqui pela professora Ana, lá no prédio T. Vamos ter um curso de prática de estúdio para os professores que já vão gravar videoaulas e teleaulas, aqui mesmo, nesse prédio, no estúdio, e vamos ter um curso de libras para os tutores à distância, que faz parte, inclusive, da legislação para atendimento. A gente também tem tido essa preocupação. Então, vou agradecer e vou pedir para todo mundo que a gente possa participar agora à noite dessas atividades. Obrigada a todos e até a próxima. Aplausos. 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 E aí